O encontro da TV Globo foi marcado por muita emoção nesta quarta-feira 27. Isso porque Manuel Soares chorou muito de emoção após ganhar uma homenagem dos filhos no programa ao vivo. Durante uma campanha publicitária, os herdeiros agradeceram muito a parceria com o jornalista na vida. Patrícia Poeta, que recentemente silenciou o colega, iniciou a campanha de Dia dos Pais elogiando o parceiro, e chamou a gravação que fizeram com os filhos de Manuel. Os filhos fizeram uma homenagem linda para o pai, e até o público de casa se emocionou. Vale ressaltar que Manuel Soares tem seis filhos e é um paizão dedicado e apaixonado. Após finalizar a homenagem, Manuel não conseguia falar pois chorou bastante. Comente a notícia!